Eu sei, verso 6, que o Senhor salva o seu ungido, ele ouvirá dentro do seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Você sabe o que é destra? Mão direita. Para que a mão direita de Deus te abençoar? Você sabia que a mão direita é a que abençoa? Isso é interessante, Deus sempre, quando os dos patear, quando ia abençoar, usava a mão direita. Aleluia. E Deus está dizendo, a mão direita de Deus está no negócio. Mas Deus está no negócio, está no negócio, está no pequeno, mas a mão de Deus está lá. E aí? Aleluia. O que está pequeno, ele vai fazer crescer. Aleluia. É porque a mão dele está ali, irmão, a mão dele, aleluia. Quando a mão dele está, aleluia, começa a mudar todo o cenário. Aleluia. Aleluia. A mão do Deus, a mão direita dele está lá, está em mim. Sobre aquela situação. E ele vai mexer em todos os papéis. Aleluia. mistério, irmão. Ele vai mexer nos papéis que está embaixo, vai colocar em cima e dizer, agora sou eu que entro. Aleluia. Aleluia. Eita, a peleja não é sua não, viu? A peleja pertence ao teu Deus. Aleluia. Observa mais uma coisa. Isso é muito interessante. Olha o que diz no texto aí. O que diz aí, verso 7? Nós confiam que carros, que outros... É o que? Cavalos. O que mais? Mas nós fazemos menção no nome do Senhor nosso. Nosso Deus. Observa. O que é que a gente está falando aqui? Isso é muito interessante. Isso aqui eu estava falando que antigamente as nações se confiavam ali no seu poder médico.